Vai, bora. Vamos. Vai. Bora, vai, mãe dá. Vamos. Ai, vai para a tereca. Sim, mãe dá. Sim, mãe dá. Vamos. 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 Comecei a trabalhar Eu não sei se vocês me tomem Comecei a trabalhar E tenho vindo bastante cansada Então tenho Tenho tido pouca paciência para isso tudo Para fazer vídeos E não é paciência Tenho estado bastante cansada Por isso não tenho feito Nada disso Este fim de semana decidimos Por nós todos em casa Ainda mais o Paulo também está doente Decidimos Aproveitar para descansar E é o que estamos a fazer Vou fazer o básico Em casa Já estou a fazer o almaceto E pronto Queria ver se hoje ainda ia gravar Para O vídeo que era para trazer segunda ou quarta-feira Acabei por não trazer Mas vou tentar ainda hoje fazer isso E digam-me já aí uma coisa Durante o vlogão vou fazendo aqui Vou vos pôndo aqui ao corrente Do que se tem passado E eu estou com a ideia Não quero prometer nada Mas se me comprometer com isso Eu farei Quero vos perguntar se vocês querem Durante o mês de abril Vídeo todos os dias É o meu mês É o mês que eu faço anos Então estava naquela de fazer todos os dias Vídeo aqui para o canal Se vocês quiserem deixem aí Se quiserem também deixem ideias para eu fazer E pronto Acho que por agora Por agora está tudo dito Voltarei durante este vlogão Para vos dizer algumas coisas Não é? Mas pronto De início é só isto O porquê de eu não ter tido o vídeo a semana passada E pronto Digam alguma coisa Peço desculpa mais uma vez Mas vou tentar Porque preciso também de reorganizar isto tudo E pronto Até já Oi Olá O que é que viemos fazer? Viemos buscar supa da mãe E viemos buscar gás Porque o almoço acabou-se Nem no almoço Viemos a fazer o almoço e Pum acabou-se Pum Pum Bruto Agora vamos A da tia Aí Aí A da tia e depois Depois temos de deixar a filha em casa Se não para não ir a balança Pronto é só para ir a a da tia e depois vamos para casa É Sim Queres mais ao almoço hoje? Queres mais ao almoço hoje? Queres mais ao almoço a tita? É É? É? É só levar o gás a casa? Para dar a forma onde é ali a estrolai sem Ah bem Foi bom Música Tchau, tchau. 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 Bem pessoal, agora vimos aqui de lanchinho, de chazinho. Tchau. Que é o que me está a apetecer. Não enjoei o chá, mas já não é tanto a bebida. Eu gosto mais de chá de inverno, principalmente à noite, sabe tão bem. E hoje apeteceu-me então ao lanche beber um chazinho e comer a meia torradinha. E pronto, já fomos passear mais um bocadinho. Só dar uma voltinha, como eu digo, volta dos tristes. E já viemos para casa. Tenho roupa para estender, mas não me apetece. Mas aqui por cá tenho que ir de estender, porque senão não gosto nada de lavar a roupa e a roupa ficar na máquina. E pronto, vamos ver o que é que eu vos trago mais para hoje. Tchau. 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 Bom dia, pessoas lindas Como é que vocês estão? O que foi? O que foi, filha? Ela está muito faladora Como é que vocês estão? Por aqui, cá estamos Ontem já não vos disse mais nada Porque pus-me a ver Os últimos três episódios De uma série que eu estava a ver Como já estava na última temporada E já tinha só três episódios para ver Então pus-me a ver à tarde Acabei por não fazer mais nada E o Paulo Disse-me o que é que eu havia de vestir No dia seguinte Neste caso, hoje Entretanto, hoje já fiz Só as neiras Hoje, de manhã A cama estava com picos Eu levantei Fui tomar banho E passei um creme no corpo Que eu ia morrendo Pessoal Eu ia morrendo Porque quando comprei Não li Só li Para o que era E então eu precisava De um creme Reafirmante E fui na ideia De comprar Um que eu tinha em mente Mas não havia Foi no Lidl Não havia Então acabei por comprar este Havia duas Duas opções Este é Gel efeito frio Foi o que eu li E li Para o que era Pronto Aqui o anticelulítico Não li Mas pronto Ali Reafirmante E relaxante Foi a parte que eu li O outro Era em vermelho E era Reafirmante Efeito quente E era outra coisa Que eu agora não me lembro Este diz Efeito frio Eu depois Eu tive indecisa Entre o efeito quente Ou o efeito frio E acabei por trazer este Duas lendas Eu ia morrendo Hoje de manhã Passei o creme Fiquei gelada 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 Que foi difícil Aquecer Mesmo dentro Do carro Que fomos dar A nossa voltinha Dos tristes Como eu costumo dizer Mesmo dentro Do carro O Paulo ligou A sofagem Eu liguei aquilo Tudo para o meu lado Para ver se eu aqueci E mesmo assim Foi difícil Já não tem Tanto frio Mas ainda sinto As pernas frias Bem Foi horrível Ainda pensei em chegar A casa e tomar Um banho De água quente Mas acabei por Pronto Mas já não tenho Tanto frio Como tinha A bocado É que gelou O meu corpo Todo Todo Desde o pescoço Até aos pés Gelei Gelei toda Acho que só A cabeça Que não tinha gelada Até as mãos Estava toda gelada Toda gelada Mas pronto Enfim Entretanto Nesse dia também Acabei por comprar O meu creme hidratante Para o rosto Que Que já me tinha acabado E eu Estava a usar Um Que o Paulo comprou Mas que não é Específico Para o rosto Tenho um Específico Para o rosto Mas é Para de noite E então Estava-me a faltar O Outro Este é Cuidado de noite Creme de noite Q10 Danívia Este é O que eu uso À noite Mas Eu queria um Para o dia Entretanto Também Comprei A minha cunhada Um detergente Para o chão É para o chão E para paredes E então Eu como De vez em quando Dou sempre Um jeitinho Na casa de banho Principalmente Para o teto Ela aconselhou-me este Então Eu o comprei Entretanto Também comprei Aqui Um xampu Suave Delicadeza O que é que eu comprei mais? Entretanto Hoje de manhã Já fui ali À mercearia A buscar fruta Que não tinha Este fim de semana Só temos feito as neiras O relaxamento Está-nos a deixar Fazer as neiras E não tinha Comprado fruta Não tinha Comprado nada Então já comprei fruta Anda Já comprei fruta E acabei por comprar Vinho branco Anda Acabei por comprar Estes pãezinhos Também Para experimentar Comprei Bicarbonato de sódio Chá Chá Príncipe O meu pãozinho Para água E pronto Foi fruta Foi Peros Peras Bananas Pronto Comprei Essas coisinhas E comprei Vinho branco Que eu gosto Também de ter em casa Para cozinhar O que é que eu tenho Para dizer mais Bem Depois da nossa Volta dos trilhos Tenho também Para dizer o que é Pessoal Eu agora não me lembro Eu já volto Vou acabar aqui De arrumar Esta mesa Porque estive ali A dar um jeito Aqui Então agora Coloquei tudo O que estava ali Abandalhado Coloquei aqui Bem Estas coisas Que isto foi As compras Aquelas coisinhas Que estão ali Estavam ali Em cima do móvel E agora Quero arrumar Então vá Bora lá Tchau Bem pessoas lindas São umas três e tal Da tarde Já almoçámos Já fomos dar uma voltinha Só que é à volta do conselho E pronto Mas atacou-nos Uma camada de sono A mim e ao Paulo Porque está frio Mas ao sol Está-se tão bem Dentro do carro E Deu-me uma camada de sono Que a jantarmos Para ir até Algameiro Passear um bocadinho No passadiço Mas Não tive vontade Saí do carro Ainda disse a ele Para sair com os miúdos Para apanhar armas Ele também Depois não quis Porque também estava com sono Entretanto Ele acabou por dar Assim Uma voltita Com o carro Eu ainda passei Esse e meio Pelas brasas Detesto Adormecer no carro Com ele a conduzir Mas pronto Viemos para casa Eu já comecei Aqui a editar o vídeo E pronto Vamos ficar por aqui Porque Eu não vou conseguir Trazer mais nada hoje Já me sentei aqui No sofá Estou vestida na mesma Com a roupa que ele escolheu E acabei por não vos mostrar Mas eu no fim Eu deixo-me uma fotografia De como eu estou E Só vim vestir o roupa As casas estão frias E pronto Eles foram tomar banho E pronto A tarde já fica assim Este fim de semana Foi mesmo para descansar Não quis saber Mais nada Estendi a roupa De ontem Já pus outra a lavar E está por estender Este fim de semana Estou mesmo desleixada Estou mesmo a fazer coisas Que eu detesto fazer Que é Lavar E deixar Estar Mas pronto Ok Eu e a Bárbara Fizemos o almoço A meias O jantar logo se vê Mas pronto Mais uma vez Ficamos por aqui Já sabem Pessoas lindas Se gostaram Deixem o vosso like Subscrevam Para ajudar aqui O canal a crescer Acionem o sininho Acionem o sininho Para estarem Ao corrente dos dias Para receberem as notificações De quando tem canal Tem canal Tenho vídeo no canal Está mal Pessoas lindas E pronto É assim Só espero esta semana Conseguir Começar A reorganizar-me Que é para Durante o fim de semana Pelo menos Estar mais descansada E eu espero Começar a melhorar Um pouco Deste cansaço Que Acaba por Mexer um pouco Com as nossas Cabeças Mas pronto É assim Já sabem Pessoas lindas Se quiserem Que eu durante o mês De Abril Faça vídeos Todos os dias Já sabem Deixem aí Comentário Se quiserem Deixar ideias Para vídeos Para eu fazer Também podem deixar E pronto Beijinhos Até o próximo vídeo